Boa tarde galera, boa tarde, boa tarde, sabadão, hoje dia 16 de abril de 2016 Estamos aqui na Suíça, cidade de Lausanne Galera, tô fazendo um teste aí com o meu novo aparelho aí, o Galaxy S7 Tô gravando em 1920x60fps Com estabilizador e fazendo um teste, vamos ver se o vídeo fica mais agradável pra assistir Eu acredito que sim Tô fazendo um testezinho aí pra vocês Quero agradecer a todo mundo aí que curtiu os vídeos lá do caminhão, do MAM, V8, 680, do Sr. Horácio E não era eu que tava sem cinto, era ele que tava sem cinto Tem um jeito que tá falando ali que era eu, não, era ele Mas é, acontece Tem mais vídeo aí, eu tô soltando ele aos poucos aí Hoje de manhã eu soltei um de vinte e poucos minutos, que é a hora que a gente fez o carregamento da máquina É muito legal o processo ali, depois tem o vídeo que a gente tá saindo lá dando ré no caminhãozão A movimentação do eixo e tudo mais da carreta, o levantamento do sistema hidráulico da carreta Muito legal Vale a pena dar uma olhada São vídeos que Pra mim, eu fiz puramente pra vocês, é vídeo de caminhão, que gostam E sempre que eu achar alguma novidade aí, que eu vi que é interessante Eu vou filmar pra vocês aí Começando a abrir as flores, olha que bonito lá no meio, canteirão de flores, tulipa vermelha Muito legal Não sei se der tempo, talvez eu vá lá em Moji A manhã, que é onde abriu a, a, tem a, a exposição O parque, né, parque das tulipas lá, parque da independência, onde tem um monte de tulipas Tudo que é tipo, os maiores viveiros de tulipas, né, da Suíça aqui É lá nesse parque da independência em Moji Aqui pertinho, aqui, ó Eu já fiz um vídeo lá, fui a vez passada lá, só que tava nublado e não tinha aberto Nem um terço da tulipa lá Mas é muito bonito Com certeza esse final de semana É, deve tá tudo florido Várias espécies de orquídea, então Muito legal, orquídea não, tulipa Confundi Várias espécies vermelhas, lilás, centenas E aí fica tudo assim no parque, plantada, no chão E essa é a época que elas florescem Fica encantador de vir Vamos ver, se der certo, se der tempo, amanhã eu vou dar um pulo lá pra nós fazer um vídeozinho Só pra, eu gosto, adoro filmar flor, tirar foto de flor Então pra mim é um, é uma satisfação enorme Eu amo fazer isso Quero que vocês me dizem aí Se a resolução ficou boa Se ficou, o áudio ficou bom Igual o outro Eu não tô gravando em 4K Porque eu achei desnecessário Fica muito pesado o vídeo pra rodar ele Mas depois eu vou fazer um em 4K Pra ver se Alguém que tem uma televisão que Tem a tela 4K Que eu acredito que bastante gente possa ter, né Tecnologia que tá por aí Já tá avançando O pessoal já tá tendo condições Não é todo mundo que tem E eu também não tenho uma TV 4K ainda Mas é Divido o preço, né Agora tá baixando bastante e tal Mas é, tem gente que tem E que assistem meus vídeos aí Aí eu vou fazer um em 4K Pra nós dar uma olhada pra ver Olha o caminhãozão mercedão bonito ali Chique, bacanizado, hein Olha aí Ah, bicho, velho Chique Perventou, hein Vamos ficar pra aqui então Só tô testando aí Vamos ver como é que fica o reflexo do sol A A fluência do vídeo Se fica agressivo Pra A estabilidade Se fica bom Quero que vocês comentem aí Vou ali no No Jumbo Comprar uma chave Sabadão aqui Bem movimentado Espera dar 5 minutos aqui Valeu, galerinha Até depois Peace